Música Domingo a bola voltou a rolar no estádio Guerim Dalcol em Coporanga pelo Campeonato Municipal 2019 Campeonato Municipal de Futebol aqui no estádio Guerim Dalcol em Coporanga Dois jogos movimentaram a tarde, jogaram Itapeba vs Palmeiras de Imburana O Palmeiras venceu pelo placar de 2x1 no quadro Aspira E no jogo titular a equipe do Palmeiras venceu pelo placar de 4x1 Então confira os gols aqui no site AgitaEco Apoio Supercado Andim, onde o seu din-din vale mais em Coporanga e Vila Pavão Agrocampo, produtos veterinários e pet Distribuidora Van Migue, produtos para lava jato e domes sanitários Do nosso amigo Todinho E essa cobertura temos o apoio do Palmeiras Futebol Clube Imburana E do Supermercado Falquete E no quadro Aspira, o Palmeiras de Imburana enfrentou a equipe do Itapeba E a bola rolou, mas quem marcou o primeiro gol foi a equipe do Itapeba Com esse golaço de Igor Chutou de longe e a bola encobriu o goleiro Jean Golaço do Itapeba Golaço de Igor E na segunda etapa, o Palmeiras conseguiu empatar a partida O Ulisses rolou e Lucas só teve o trabalho de empurrar para a rede Gol do Palmeiras, gol de Lucas, empatando a partida Cobrando o pênalti, o Itapeba teve a chance de voltar na frente do placar Mas desperdiçou O Palmeiras também teve a chance Breno bateu, mas chutou para fora E no último lance da partida Messias foi para a área e cabeceou sozinho Fazendo o gol da vitória do Palmeiras de Imburana Palmeiras 2 e Itapeba 1 Messias, um placar ali Você fez o gol da vitória Um placar importante para a sua equipe Começar a competição com vitória Você pode falar, Messias, do jogo e daquele gol lá Que deu a vitória à sua equipe Ah, quero agradecer a todo mundo E não tem que confiar na gente Porque futebol é assim, né? Se a gente não partir para cima, tem que confiar até no último minuto do jogo E foi isso que a nossa equipe fez Todo mundo trabalha em grupo E nós sabemos com a vitória Seguir de pé firme e continuar o campeonato Messias, desde que eles gols a quem? Desde que eles gols a meu pai, o Messino Isso Parabéns Obrigado Ulisses, você que entrou na segunda etapa da partida O time aí estava perdendo Pelo placar de 1x0 Você mudou um pouco do jogo E a equipe venceu a partida por 2x1 ali Você não marcou, mas deu assistência, né? Mudou a cara do jogo Você pode falar, Ulisses, dessa partida aí Boa noite a todos que estão aí no site Agida Eco É um prazer falar com o Sapinho O Cachorri me chamou no final do primeiro tempo E falou comigo assim Vai lá e muda a cara do jogo Eu tive a oportunidade de entrar Dar assistência para o primeiro gol E tentar o gol O gol não saiu, mas a gente batalhou bastante para chegar lá E eu creio que no próximo jogo agora Se Deus quiser Eu vou ser presenteado com o gol Obrigado, Sapo E convoca a torcida de Imburana Para estar aí no segundo jogo nosso E a gente vai, se Deus quiser, classificar em primeiro lugar E chegar nas finais do campeonato E no quadro titular O Palmeiras de Imburana entrou bonito em campo Com a sua tradicional faixa e jogadores perfilados O craque Stanley também esteve no gramado O Palmeiras de Imburana enfrentou a equipe do Itapeba A equipe do Palmeiras de Imburana não demorou muito para abrir o placar do jogo Dieguinho cruzou E no segundo pau, o zagueiro Edton só teve o trabalho de empurrar para a rede Gol do Palmeiras Gol do zagueiro Edton Mas cobrando o pênalti Fael empatou a partida para o Itapeba Palmeiras de Imburana 1 Itapeba também 1 O Palmeiras de Imburana chegou ao seu segundo gol Com atacante Carlito Tocou na saída do goleiro Fazendo o segundo gol do Palmeiras de Imburana Gol de Carlito Palmeiras 2 Itapeba 1 E de novo ele Após boa triangulação Carlito recebeu o toque e invadiu a grande área Batendo firme E estupendo a rede É o segundo gol de Carlito O terceiro do Palmeiras de Imburana Palmeiras 3 Itapeba 1 Cobrança de falta para o Palmeiras de Imburana Stanley cobrou E Vinicius antecipou a zaga E botou a bola no fundo da rede É o quarto gol do Palmeiras de Imburana E o placar final Palmeiras 4 Itapeba 1 Vinicius é o nome da fera Carlito, você que fez dois gols Da vitória de 4 a 1 do Palmeiras de Imburana contra o Itapeba Você pode falar da partida e dos seus companheiros também Primeiramente boa noite A equipe está de parabéns Nós soubemos aproveitar as oportunidades Nossa equipe está de parabéns Por ter muitos jogadores de qualidade E feliz pelos gols E vamos ir até a final Forte com garra Que nós vamos chegar lá na final Além da dica, quem é esses dois gols? Dedico minha mãe, Beatriz Qual o nome dela? Beatriz 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 Beatriz